Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria plana. Hoje a gente vai, aproveitando que a gente fez aí, provou um teorema bastante bacana para as mediatrizes na última aula, a gente vai falar de uma propriedade importante das bissetrizes, que a gente definiu já, bissetriz como a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, vamos provar uma propriedade importante que é a seguinte, se eu tenho um ângulo AOB e eu traço a bissetriz desse ângulo AOB, tomando um ponto qualquer dessa bissetriz, a distância desse ponto até as retas, que são as retas suportes dos lados do ângulo, vai ser a mesma. A gente ainda não sabe muito bem o que significa a distância entre ponto e reta. Então, só para ficar claro, dado uma reta e um ponto aqui qualquer, um ponto X, eu vou usar como distância do ponto X até a reta, o comprimento do segmento de reta que é perpendicular à reta R, nesse caso. Então, se essa distânciazinha aqui é D, então eu digo que a distância entre X e R é D. Eu vou usar isso como distância entre ponto e reta. Então, olhando aqui para a minha figura, eu tenho aqui um ângulo, vamos colocar aqui umas letras, deixa eu colocar aqui um, A, O e B, tracei a bissetriz do ângulo AOB, portanto eu dividi esse ângulo em duas partes iguais, e tomei um ponto P da bissetriz. Segundo a afirmação que eu fiz aqui, a distância de P até a reta OA é igual à distância de P até a reta OB. Tá bom? E a gente vai provar isso usando, de novo, congruência de triângulos. E agora, eu vou pedir para você olhar para esses dois triângulos que eu vou ressaltar aqui. O caso de congruência de triângulos que a gente vai usar vai ser ajudado por um outro teorema conhecido, que é o que fala sobre a soma dos ângulos internos. Na verdade, é bastante comum a gente chamar esse caso de congruência de um outro caso de congruência, embora ele possa ser reduzido usando a soma dos ângulos internos a um caso conhecido. Bom, vamos olhar para os elementos que eu conheço dos triângulos. Vou chamar aqui esse pé da perpendicular até a reta OA de H1. Ah, eu vou chamar o pé da perpendicular até a reta OB de H2. Tá bom? Então, os meus triângulos são os triângulos OH1P OH2P. Os meus triângulos são esses. Eu não quero escrever a demonstração que é até para você depois com calma ir escrevendo passo a passo aí que é para você se acostumar a justificar as coisas que você está falando. Aí agora eu só vou justificar aqui e depois você anota, tenta reproduzir a demonstração justificando passo a passo, escrevendo de verdade que isso vai ser importante aí para o seu desenvolvimento mais tarde. Bom, então, olhando aqui para os meus dois triângulos, o que eu tenho é esse ângulo POH1 é congruente ao ângulo POH2. Isso eu sei. Sei também que o ângulo PH1O é congruente ao ângulo PH2O. Por quê? Porque a distância do ponto P até as retas tem que incidir perpendicularmente sobre essa reta. Portanto, esse ângulo é reto e esse ângulo é reto. Se os dois ângulos são retos, são iguais. O terceiro elemento que eu sei que é congruente nos dois triângulos é o segmento PO. Então, agora, olha o que eu sei. Eu sei que esse ângulo é congruente com esse ângulo, sei que esse lado é congruente com ele mesmo, e o ângulo oposto ao lado que eu tenho comum, no caso, aos dois triângulos, também são congruentes. Então, na verdade, eu teria que ter um caso ângulo lado ângulo oposto. quer dizer, esse caso de congruência ele vale, ele vale por quê? Porque como eu sei que a soma dos ângulos internos é 180, eu já tenho 90 aqui, esse ângulo só pode ser o complemento do ângulo roxinho que eu botei aqui. Mas, esse outro também é o complemento do ângulo roxinho. Então, se os dois ângulos são complementos do mesmo ângulo, eles são iguais entre si. E aí, eu teria o meu caso ângulo lado ângulo, porque esse outro ângulo também seria igual. Mas, para ganhar agilidade nas demonstrações dos teoremas, a gente costuma adotar esse daqui como um outro caso de congruência de triângulos, embora ele seja o caso ALA que a gente já viu na aula passada. tá? Então, como agora eu já conheço mais esse caso de congruência, esses dois triângulos aqui são obviamente iguais, são congruentes. Tá? E já que eles são congruentes, eu posso afirmar que esse tamanho que é a distância de P até a reta OA é igual a esse tamanho que é a distância de P até a reta OB que era o que eu queria afirmar no meu teorema. Uma coisa importante é a seguinte, que se eu olhar só se eu olhar só para a região do interior do triângulo se eu olhar só para a região do interior do triângulo os únicos pontos equidistantes das retas OA e OB são os pontos da bissetriz. Isso não é verdade se eu olhar para a região para o plano todo. Se eu olhar para o plano todo o que acaba acontecendo é o seguinte, se eu olho olhando agora para o plano todo aqui estão os ângulos dos pontos da bissetriz esse ponto realmente vai ser equidistante mas se eu tomar uma perpendicular aqui a um ponto Q a distância desse ponto Q vai ser a mesma até as retas. Eu não quero usar isso por enquanto então eu não vou estender essa propriedade a todo o plano mas se você tiver só no interior do ângulo só nessa região aqui os únicos pontos que são equidistantes de OA e OB são os pontos da bissetriz. Eu vou justificar essa afirmação que eu acabei de fazer aqui até para lembrar de um caso especial de congruência de triângulos que vai ser importante para a gente resolver o exercício que é o seguinte isso aqui também é um teorema eu coloquei como observação mas isso aqui é óbvio também é um teorema deveria ser justificado então olhando para esse desenho aqui agora vamos considerar um ângulo aqui o ângulo AOB considero que seja o mesmo ângulo AOB eu tomei um ponto P no interior desse ângulo que tem essas propriedades a distância de P até essa reta é igual a distância de P até essa reta tá bom? Bom já que eu quero já que eu quero já que eu quero provar que P é um ponto da bissetriz basta como a bissetriz passa pelo vértice do ângulo eu vou considerar essa semirreta aqui tá? a semirreta que serve OP tá bom? e agora eu de novo vou observar esses dois esses dois triângulos aqui posso chamar aqui de H1 e aqui de H2 como eu tinha chamado anteriormente tá? eu quero afirmar que esses dois triângulos são congruentes claro se eles forem congruentes esse ângulo vai ser igual a esse ângulo e aí eu já tenho que OP é uma reta que divide o ângulo em dois iguais e portanto é a bissetriz pela definição que a gente deu de bissetriz tá? só que o caso que a gente vai usar aqui é um caso especial tá? lembra que a gente viu na aula de congruência que o caso LLA não é um caso de congruência tá? eu fiz a demonstração a construção e a gente viu que a gente poderia construir mais de um triângulo com essas informações né? com as informações dois lados e o terceiro ângulo e um ângulo tá? eu precisava na verdade de ter o ângulo entre os dois lados conhecidos aí tá? pra fazer a construção direitinha e portanto pra ter a congruência de triângulos tá? só que no caso no caso desse ângulo aqui desse ângulo aqui ser maior ou igual que 90 graus tá? esse esse daqui passa a ser um caso de congruência a gente falou isso lá como observação na hora da e é exatamente o que a gente tem aqui na verdade quando esse ângulo é igual ao ângulo de 90 tá? a gente tem um caso de congruência de triângulo chamado cateto-hipotenusa tá? que é um é bastante usado na resolução de exercício e é exatamente esse que aparece aqui tá? no triângulo retângulo o lado maior o lado oposto ao ângulo de 90 é chamado de hipotenusa tá? e os outros dois são chamados de cateto então na verdade o que eu tenho aqui são dois triângulos retângulos esse daqui é um cateto que é igual a esse e isso daqui é hipotenusa então se eu sei que o cateto desse triângulo é igual ao cateto desse triângulo e a hipotenusa é comum nesse caso tá? então os triângulos são congruentes é esse caso LLA com esse ângulo A sendo o maior de todos tá? e aí usando esse caso de congruência eu posso afirmar que esses dois ângulos são iguais e portanto P é um ponto da bissetriz como a gente tinha falado tá bom? até a próxima Tchau Tchau